Oi Jesus, oi Jesus Podes me ver, podes me ouvir Oi Jesus, oi Jesus Podes me ver, podes me ouvir Tô te esperando no meu quarto Pra te contar os meus segredos Pra te lembrar o quanto eu O quanto eu te amo Tô ansioso pra te ver Esperando você vir pra mim Ansiando a te tocar, te tocar Tocar você Um dia sem você, como a morte pra mim Foi só sei viver com você aqui Porque com você, então eu posso ser Vem aqui E faça do meu quarto o seu quarto também E do meu coração uma casa pra você Toma minha chave, não precisa fazer cópia Dô ela pra você Dô ela pra você Porque Porque Eu amo Jesus Eu amo Jesus Eu amo Jesus Um dia sem você, como a morte pra mim Pois Foi só sei viver com você aqui Porque com você, então eu posso ser Vem aqui E faça do meu quarto o seu quarto também E do meu coração uma casa pra você Toma minha chave, não precisa fazer cópia Dou ela pra você Dou ela pra você Dou ela pra você Dou ela pra você Porque 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 Eu amo Jesus Eu amo Jesus Eu amo Jesus Por que? Eu amo Jesus Eu amo Jesus Eu amo Jesus Oh, Jesus